Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Assassin's Creed Odyssey. Se você está perdido, o primeiro episódio já rolou, o link da playlist, para você assistir em sequência, o melhor estilo do Platyflix está aí no topo da descrição, é só clicar e assistir. Conta com o seu like, conta com o seu comentário e sem mais delongas, vamos para mais um episódio desse jogo incrível, que está muito irado e tem muita coisa para mostrar para vocês. Vamos embora. Bom, ok, algumas coisas que eu tenho para mostrar para vocês é, eu peguei nível 5, eu liberei bastante coisa da ilha, deixa eu dar uma mostrada aqui para vocês. Agora estamos na península de Pronói, a gente limpou bastante coisa, fez algumas caçadas, ganhou um pouco de material, bastante coisa liberada e um inventário muito bem montado. A gente conseguiu a lança de Céfalo, eu achei essa lança por uma missão que veio da igreja e na verdade a gente deveria devolver essa lança para a igreja, para elas exporem, mas eu roubei a lança para mim, eu menti e peguei a lança para mim. A gente também acabou de liberar um arco novo, temos aí algumas armaduras novas também, como vocês podem ver, eu estava com uma armadura aqui boladíssima, moleque, mega, olha essa armadura aqui bonita, mano, fica com muito cara de mal, mas essa aqui é um pouco melhor, então a gente vai manter ela na mão. Lembrando que a gente pode desmontar equipamentos agora, isso vai dar alguns produtos para a gente, como couro e ferro, então a gente pode acumular armas e depois transformar elas em equipamentos. No vídeo a gente vai começar caçando este amiguinho aí, este rapazinho aí, que é um boladão lá, o que está me caçando, o mercenário que está me caçando, então a gente vai caçar ele de uma vez. Beleza, eu já comecei muito bem, porque eu não segurei o botão certo e a gente vai começar a lançar. Aquela fachada de talos, o punho rochoso. Ele não sabe onde eu estou, ele está me caçando por ordem do ciclope, que se você não viu o primeiro vídeo da perdidão, realmente recomendo você assistir, mas o ciclope é tipo um magnata da ilha de Céfalo, e ele está me causando bastante problema, na real, e aqui tem mais um tiro, hein? Oh, errei! Aí eu errei feio, hein, mano? Só que é o seguinte, este cara é muito forte, então a gente tem que caçar ele com severa parcimônia, e se eu não errar as flechadas, eu juro que vai me ajudar pra caramba, né, porque eu vou conseguir machucar ele. Boa, garoto! Boa, garoto! Ele quer pra dar uma boa cansada nele. Vamos sentar a lança de Céfalo. Ah, não, peraí, eu tenho... Ah, eu vou tentar levar ele daqui, se liga. Peraí, tem que tomar uma pena. Você devia vir recusados, recompensa, calos. Esparta! Ah, garoto! Ah, garoto! Então, pegar aqui os itens dele, porque eu derrubei ele de muito alto, e aí ficou difícil de enxergá-lo. Ih, garoto, perdi o corpo? Porra, não trola que eu perdi o corpo. Eu joguei ele daqui de cima, ele caiu daqui, não foi? Porra, pior que eu queria lutear ele, velho. Deve ter itens bons, mas eu perdi o corpo. Mano, eu chutei, ele caiu aqui, não foi? Eu tô muito... Mano, eu não tô muito louco, velho. Caiu aqui, ele não... Ué! Pô, eu tô arrependido, mandei um desesporta e tomei no toba, mano. Mas, enfim, ele é um mercenário, ele tava sendo pago pra me pegar. E eu... Ué, aqui, ó, derrotado. Só que a bad é que eu não... Porra! Derrotado, mortista. Será que ele não morreu? É por isso que ele aparece só derrotado e não assassinado ou morto? Eu não sei, velho. De verdade, eu não sei. Eu vou mandar até a águiazita aqui pra dar uma olhada, pra ver se... É, mano, me dei mal. Devia eu ter matado ele na moral e eu ver se eu conseguia lutear ele, mas... Mandei um desesporta. Um pulo de ferro. Ih, me ferrei. Essa é a verdade. Mas tudo bem. Eu tenho certeza, né, mano? Derrubei ele daqui e não... Mas é pior que parece muito o corpo dele de longe, mas quando chega lá perto, não é, né? É, não é. É uma mancha na... Mano. Caraca, bicho. Não é possível. Só se ele vai voltar, né? Tipo, um sistema nêmesis, será? Que nem o do Senhor dos Anéis? Ele vai voltar uma hora? Não, mano. Fiquei um pouco chateado. Agora, confesso, achei que eu ia, pelo menos, ganhar um bom equipamento. Talvez eu tenha... Talvez... Sei lá. Não sei o que aconteceu. Enfim, depois a gente procura outro. O importante foi bonito. Bom, missões. A gente vai voltar aqui pra missão principal. A gente tem as missões do mundo. São as missões secundárias. Mas aqui, nos vídeos, a gente vai fazer as missões da Odisseia, que é a campanha principal. O jogo é dividido em três campanhas. Eu sei disso de novamente. Esse pequeno primeiro vídeo, mas não precisa falar de novo. A gente recebe um guia sem spoilers. Na verdade, até tem spoilers, mas é opcional ler a parte dos spoilers. Eu não li, mas a gente recebe um guia de como tá o funcionamento do jogo, pra que facilite na produção de conteúdo. Assim que o Ubisoft manda aqui, eles mandam esse guia. É lindo. Isso seria muito legal se esse guia fosse a público. Mas ele também é bem técnico. Eu acho que por isso que eles mandam o guia mais técnico pra gente simplificar. Enfim, são três linhas de história. E uma das linhas, eu não vou falar quais são as linhas, porque talvez só pelo nome já pode ser um spoiler. A gente tá seguindo a linha, a princípio, a linha Odisseia. A Odisseia. E aí, com o tempo vocês vão ver qual o rumo que essa aqui vai tomar. Eu vou ver também, se eu não faço ideia. E depois a gente vê as outras linhas. As outras linhas têm os nomes um pouco mais claros do que é. Assim que o jogo mostrar, aí eu falo. A princípio, eu vou me evitar, porque, sei lá. Vai que é meio que um spoiler, a gente não sabe. Cavalo, me ajuda, né? Como é que é o nome dele mesmo? Phobos, né? Ou Phobos. Uma garota. É o nosso objetivo. Sai da frente, Satanás! Mano, aconteceu um negócio muito louco quando eu tava durante a edição secundária. Tinha um vilarejo mal com um morro. E... Tinha uma comunidadezinha, tá ligado? Uma horda de lobos foi lá. Eu ignorei a princípio. Quando eu voltei, essa horda de lobo que eu ignorei... Que isso, bicho? Esse aqui... Ai, meu Deus. Agora que eu vi que eu tô num lugar aqui com... Eita, peraí. Tinha certeza que era... Ah, eu não queria ter feito isso. O que foi isso? Enfim. Essa matilha de lobos... Caralho, eu tava falando de matilha. Eu acho que eu tava falando de ordem. Enfim. Essa matilha de lobos, meus queridos. Matou... A galera. A galera da... A galera que tava lá na moral. Eles acreditam, mano? Caralho, vamos ver. Se põe, enfim. É... Eu nem sei pro que eu tô nessa treta. A princípio, só tô um pouco perdido. Se eu sou honesto, mas vamos lá. Vai! Ué! Ué! Eu não entendi, velho. O que é que eu tô aqui é? Nossa, eu peguei. Fácil. Ah, cachorro. Caralho, eu tô perdido isso aqui furtivo, mano. Eu tô totalmente preparado pra se me servir. Ai, ai. Toma a lançada. Mano, essa lança é muito boa, velho. É muito boa. Ela me dá um alcance muito legal. Ela tem uma sequência muito boa. Eita, porra. Gente, que coisa gore. Meu Deus. Outros costumam fazer o trabalho árduo por mim. Eu imagino que não saiba como remover essa mancha. Você aprende. Fazer o quê? Faz parte. Você é bem o tipo de místios que eu procurava. Um massacre impecável. Belo trabalho. Quanta insensibilidade. Eles trabalhavam com você. Comigo não. Para mim. Empregados. Ex-empregados agora. Eu creio. Então você não trabalha pro Ciclope. Seu tipo não costuma acreditar em mitos. Não um monstro. O homem. Você é um estrangeiro. Por que está aqui? De fato, não sou de Cifalônia. Estou aqui porque o que eu procuro está. Queira me seguir, Alexios. Mas eu não falei meu nome. Está estranho. Eu não confiaria. O cara que fez os capangas. Geral morreu. Ele não ligou. Não estou entendendo. Mas enfim. Ele estava me procurando por algum motivo. Vamos lá. Obrigado, Alexios. Sou o Eupinor de Kiha. Como eu sei o seu nome, eu fiz como você. Perguntei e as pessoas me disseram. Me diga quem te enviou. Uma natureza inquisitiva. Que bom. Vai ajudar. Você sabe mais do que aparenta. Conhecer você é algo do meu interesse. E me conhecer é do seu. Meu valioso tesouro foi roubado e levado a Ítaca. O Sudário tecido por Penélope. Preciso que o roube de volta. O que? O Sudário de Penélope? Para onde levaram? Eu vou recuperar o Sudário. Make sure. O Sudário de Penélope? A esposa de Odisseu? Está brincando? Uma parte dele, sim. É impossível. Se existisse, teria valor imensurável. Por isso, quero ele de volta. Ítaca não é uma ilha pequena. Preciso de mais informação. Eu começaria na casa de Odisseu. Bom no que sobrou dela. Uma história linda. Um reencontro de apaixonadas. Vou recuperar o Sudário. Certo. E restrição mais. Não espere que seja fácil. Por isso, te custará caro. Temos um acordo. Há um barco a remo no porto. Use-o. Não foi feito para o mar aberto. Então, cuidado. Quando tiver o Sudário, me encontre no Templo de Zeus. Certo. Ah, e Mistius? Não fale. Não fale. Até porque eu vou para a missão pensando em dar errado, né, pessoal? Essa é a verdade. Combinados elegantes, a missão... Ah, é o cara que... É verdade, lembrei da história. Eu estava um pouquinho... Como eu fiquei fazendo a missão secundária, eu acabei esquecendo. Mas, resumidamente, esse mano chegou de navio e a gente suspeitou que ele fizesse alguma coisa para o Ciclope, né? O que é? Os ladrões ainda estão perto de Cepalômia. Estão na área sul da ilha de Itaca. Eles estão ocupando o Palácio de Odisseu. Desculpem pela tosse, tá, queridos? Tá. Enfim. A gente tem algumas coisas para fazer ali em Itaca. Preciso chegar até a ilha. Ele falou que tem um navio por aqui. A gente vai pegar a mecânica que tinha no Origins. Eu fiquei sabendo que a batalha naval aqui está muito melhor. Indo para a casa de Odisseu em um barquinho. Vamos tentar não irritar você, certo? Nossa, que eu fiz a mitologia grega, vai. Eu deveria navegar por longe. Ah, meu alvo está próximo. Eu podia chamar o Ícarus e ele já vai conseguir dar aquela... Bisbilhotada irada para mim. Bom, obviamente, tem bastante guarda. O Sudário das Lendas. Eu, Pino, não mentiu. Tá, tem bastante inimigo. Que, de fato, me preocupou pouco, velho. Tem bastante item para pegar. Então, assim, não vai ser uma missão muito fácil. Mas também não vai ser das mais difíceis. E, provavelmente, recompensa... Oxe, Odisseu, soldado leve. Nível 11 aquele soldado ali. Por algum motivo, eu posso salvar ele. Mano, tem muito lobo por aqui. O que é evitável. A princípio, a gente pode usar o lobo como uma estratégia de combate. A gente trazer os lobos para essa batalha não seria deveras desinteressante. Vamos lá. Uma coisa que eu queria achar por aqui é uma torre já para sincronizar essa ilha, né? Deve ser essa marcação aqui no meio. Então, a princípio, vamos... Focar em cumprir nossa missão. Vou tentar ser o mais curtivo que eu conseguir, obviamente. Porque são muitos inimigos. Eu estou com uma desvantagem numérica complicada aqui. Ai, não me viu, não. Mentira. Eu vou tentar filtrar um por um. Se eles estarem indo, eu não vou conseguir dar conta não. Não tema. Vou te matar rapidamente. Tinha um cara chorando flechas em mim e ele tá de... Opa! Cara, não era o plano realmente que depois dessa missão foi ativo. Mas deu certo isso aí na porrada, é o que importa. Vamos tentar lutar o máximo possível. E aqui tem um cara, ninguém é bom. Vamos embora daqui. Você sabe lutar? Seria um prazer. Que isso? Quem é você, amiga? É o personagem nível 11 que tava ali, né? Que minha coruja identificou. Ela tem um argumento. Tem razão. Não posso enfrentar um bando de brutos sozinha. Pode me levar ao palácio de audição? Eu pago. E eu vou com você. Ajuda você a chegar ao palácio. Bom, estou com sorte então. Como se chama? Alexios. Sou Odessa. Meu nome vem do grande Odisseu. Hummm. Só vamos. Temos que ir ao palácio enquanto temos oportunidade. Tá. Eita, mas... Tem que ver que você é nível 12, você é porrada dele. Ela me permite uma mobilidade e uns ataques rápidos, velho. Tá, eu ainda preciso obter o Sudário, né? E eu não tô sacando cadê o tal do Sudário. Engraçado porque parece que tá com a mina, né? O Sudário. É isso que eu não tô sacando. Todos os anos que morei em Cefalônia, nunca notei que o grande palácio de Odisseu ficava aqui. Nossa. Ele ia enfiar a lança no olho dele. Dá uma boa olhada. Deixa eu ver mais ou menos aqui. São dois baús e algumas cartas. Perda. Aqui é uma cinta. Tentar abusar um pouquinho mais da furtividade no jogo. Aqui tem um dos mandamentos. Achei sandálias atenienses, que podem ser bons itens. Encontramos uma tabuleta antiga. Deixa eu, mano. Desculpem aí passar do mouse na tela. Deixa eu só me jogar aqui pra não ficar barulho incomodando vocês. Tá bom? Desculpem. Esse é meu alvo. Ele tá com o item que eu quero. Não morreu não, cara. O sudário de Penélope. Encarne e... Ah, tem vizinho. Obrigado. Tá bem estranho mesmo. Consegui uma lança que provavelmente é melhor que a minha. Seguinte, agora eu poderia simplesmente ir embora e finalizar. Mas a gente encontrou aquela mina aleatoríssima aqui. Bom, já que quer saber, eu vou deixar a missão dela fazer depois. Já que eu vou ter que invadir um castelo e tal. E eu vi que o nível dela é muito alto. Talvez seja uma boa rumpar um pouco mais, né? Mais um baú. Eu dei uma boa explorada aqui com... com o Icarus. Mas... Não achei nada demais. Ok. Bom, vambora. Ahn... Atravessar aqui de novo na água. E entregar o sudário... pro maninho lá que pediu, né? Vamos entender a Odisseia primeiro. Pra depois a gente procurar, né? Uma maneira de se aprofundar mais no jogo. Com as missões secundárias. Nossa, eu acho que... Se a gente não manter o ritmo de missões primárias avançando, velho... Eu não vou terminar essa série não. Então a gente precisa ter um pouco de foco em alguns momentos. Principalmente quando envolver missões primárias, né? O mar tá muito bem feito. Eles fazem bem essa mecânica de... de embarcações menores. E o Origins aqui ficou também muito bom. Mas espero que eles não abusem disso, sabe? Tipo, você tem várias opções de invasão pelo mar. Que nem eu subi agora no mastro e tal. Isso é bem legal. Espero que aqui no Odisseia eles consigam utilizar isso de maneira boa. Sem forçar muita barra e obrigar a gente a ficar nos barquinhos muito tempo também. Que nada em excesso é bacana, né? É bacana quando rola o equilíbrio do joguinho. Bom, a gente vai entregar o sudário e vamos ver quem é esse mano, né, velho? A gente tem um pouquinho mais de... Eita, beleza, eu entrei na pedra daquele e é o melhor estilo Ubisoft. E aí, meu bom? Vim falar com você. Já cheguei em cima da mesa, já. Alexius, boas notícias, espero. São e salvo. Muito bom. E agora, o sudário é seu. Você não o quer? Depois disso tudo? Ganhei algo ainda mais valioso hoje. Pelo seu incômodo, Mistius. Se eu o conhecesse melhor, diria que estava me testando. Talvez. Você fez bem, Mistius. Diga-me. O que acha de matar um general em Megaris? Faça isso por mim e ganhe o dobro do que ganho hoje. Tem capacidade para isso? Isso levaria para longe de Cefalônia. Tão longe que talvez nunca volte. Sou um Mistius, não um assassino. Ou talvez eu seja um assassino. E aí? Ah, vamos lá. Eu quero ver pra isso aqui, galera. Ótimo. O que me diz? Quem é o general? Quem é esse general? Chamam ele de O Lobo. Ele fez algo que o ofendeu? Sim. Ele está me custando drachmas. Não é bom para os negócios. Hum... Bom... Vamos aceitar um braço. Eu aceito. Esplêndido. Você precisará de um barco. Já tem um, não tem? Tem um barco? Não, não tem um barco. Se eu tivesse um barco, não estaríamos aqui conversando. Que pena. Creio que é longe demais para nadar. Até para você. Acharei. Ótimo. Espero que seja firme. Por que diz isso? Os mares são mais perigosos, infelizmente. A guerra se aproxima e o lobo está do lado errado. Porque o lado certo é o seu. E como sei que você está do lado certo? Porque sou eu quem vai te pagar. Ok. Foi um bom argumento. Você não vai se arrepender. Quando terminar seu trabalho em Negaris, me encontre no Porto Peregrino, na Fócida. Eu ganhei um item, que é o Sudário de Penélope, que é aparentemente um equipamento para a minha cabeça. Pasmem. A gente já ganhou um gorro. É lógico, né? Para dar essa aparência de assassino que a gente gosta tanto. Nível 6. A gente pode colocar essa armadura que é boa. Posso converter essa em material por enquanto. Tem novas armaduras para o peitoral também? Não. Tem uma bota nova também. Que é essa aqui. E eu tenho uma lança. A lança de Céfalo me dá algumas vantagens. 5% de dano de caçador. Eu posso pegar 4% de dano de guerreiro com a lança de guerra comum. E vai ser ela mesmo que eu vou pegar a princípio. Eu acho que tende a melhorar o meu personagem. Então vamos embora. Eu tenho habilidades para distribuir depois. Eu preciso de um barco. Tenho que ir ao construtor. Vamos rastrear a próxima missão. Que é ir até o construtor, pelo que ele falou. Para isso eu preciso de um barco. É da hora que agora viramos um assassino mesmo, hein, mano. Não é por nada não, mas colocou o gorrinho e o bagulho ficou louco. Agora a gente realmente tem que entender o lado que esse mano está, né. Se ele está do nosso lado, se ele está contra a gente. Diga, qual é o preço? O que você quer para se desfazer dele? Eu não me separo dele por menos de 100 mil. O que é isso? 100 mil? Quem tem tudo isso? Alguém que quer comprar um navio de verdade. Você acha que é algo bem feito? Sai de graça. O que é isso? 100 mil drachmas, velho? Você está maluco. E se eu te disser que tem uma obsidiana? Eu diria que ainda preciso de 100 mil drachmas. E mais, mesmo aceitando sua obsidiana, um navio desses precisa de um exército. Aqui é a Cefalônia. É fácil achar alguém sem muita sorte e disposto a trabalhar por quase nada para sair desta ilha. O mar está traiçoeiro agora. Bom, mais do que o normal. Seria suicídio. Você não está ajudando, Telenis. Não sei se isso ajuda, mas dizem que o ciclope está atrás de você e do Marcos. Humores não me assustam. Palavras não são nada. Não acredite em tudo o que falam. Também dizem que o navio dele atracou na Baía de Kleptos. O navio dele? Preciso dar um pulo na Baía de Kleptos. Tome cuidado. Aquele caolho tem um péssimo temperamento. Bom, Cefalônia é oficialmente uma ilha inicial. Posso pegar o navio dele e dar um jeito no ciclope ao mesmo tempo. Dois coelhos, uma cajadada. Tá, Baía de Kleptos. A gente tem boatos que estão nos fazendo crer nisso, né? Então, a gente vai seguir a Baía de Kleptos. Cadê? Baía de Kleptos. Não é Itaca. Gente, cadê a tal da Baía de Kleptos? O ciclope voltou para Cefalônia. Diz os boatos que ele desembarcou no centro da Península de Pronói. Eu ainda não achei a Península de Pronói. Desculpa, que está aqui a Península de Pronói. Baía de Kleptos. Bom, não tenho muita dúvida, né? Provavelmente é por aqui. Está meio longe ainda. Então, eu posso até mandar um Fast Travel. Só que aí o amiguinho mandou uma foto até em cima, né? Depois de ir até lá. Enfim, vamos até a Baía e vamos procurar. Então, o ciclope, para quem não lembra, é esse grande imaginata de Cefalônia. Que não gosta nem de mim, nem do Marcos. Ele está mandando aí gente cobrar dinheiro. O Marcos também entrou numa dívida. Que não deveria ter entrado com o ciclope. Mas, a gente agora sabe que ele desembarcou na ilha com uma grande embarcação. A gente precisa de uma grande embarcação. A gente não tem 100 mil dracmas. Inclusive, acredito que ninguém, como você falou, né? Não, seu próprio ciclope tenha 100 mil dracmas. Então, a gente vai para lá. E vamos ver qual o tamanho da encrenca que a gente vai enfrentar agora. Como um bom assassino. Já sabe, né? É, moleque. O ciclope está correndo de novo. Cete. Lobo do cacete. Ele, para ele não matar o pessoal, vai igual. Meu alvo está próximo. Como assim meu alvo está próximo? Por aqui é Icarus? Vamos, mano. O ciclope. Hora de termos uma conversinha. Tá, vamos entender. Ele tem alguns escravos, pelo jeito, mas não parecem ser capangas, né? Aqui eu lhe dei uma boa limpada. Então, realmente, eu só preciso agora trocar uma ideia com o ciclope. Eu não sei se ele está falando sobre ter uma conversinha de verdade. Ou certo para eu já chegar matando. Eu vou descobrir isso agora. Eles não farão mergulhas. Melhor é ficar fora de vista. Eu quero esse bloco aqui. É ele mesmo. O ciclope de Cefalônia. É um arqueiro. Beleza. Eita. Esse aqui já tem. Eita, rapaz. Os deuses são minhas testemunhas. Eu juro. Quais? Deles? De diferença isso faz. Todos eles. Eu juro. Todos eles. Nunca ouvi tanta conversinha de merda sobre deuses vindo de um homem só. Solte ele. Ninguém nessa ilha pode dizer aquela palavra. Ele disse ciclope. Teria os seus sentimentos? Não gosto quando alguém me chama disso. Não chamei. Mas você é tão gordo. Digo, forte e grande. E você só tem mesmo um olho. Meu olho. Dá ele pra mim. Dê ele pra mim e não matarei Marcos por ter te mandado roubá-lo. Dê ele pra mim. Você quer? Vá buscar. Mano, o que foi isso, velho? Que maldade. Ele tava dando um cidadão velhinho. Não é verdade? Ai, meu Deus. Ah, 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 meu Deus. Como é esse bloco? Aqui, olha. Essa aqui é só para dar uma celebrada, só para dar uma celebrada bonita aqui, olha, olha, é como esfínca, ela se clove, olha, vambora Ai, não ganhei uma arma não Vou salvar o rapaz aqui, ô senhor, tá tudo bem, moço? Vambora Melhor não perder mais tempo aqui Até ratos como esses têm amigos em Cefalônia Olha, então, matei o Cipó, era o nosso grande problema e foi resolvido como se não houvesse muito amanhã E encontramos Barnabás E sei que teremos longas conversas com toda a nossa jogatina Tô feliz já Não tenho como te agradecer Depois de passar minha vida no mar, teria sido muito vergonhoso morrer afogado em um pote Ah, onde estão meus modos? Sou Barnabás, capitão do Adrastéia Bem, Barnabás, é um prazer conhecê-lo Sou Alexios, místios de ofício Ah, mas deve ser muito mais do que isso, sem dúvida O que quer dizer? Quando afundaram minha cabeça na água à força, fiz uma prece aos deuses E quando me puxaram, lá estava você Eu vim atender as suas preces Bom, parece que você me deve uma Seu navio e sua vida Queria que você me deve Cabeça de místios Sabe quem você me lembra? Eu? Bem mais jovem, é claro Antes de eu encontrar o meu propósito e perder meu olho Você está mudando de assunto Ah, sim Mil perdois Tem razão, te devo a minha vida O que o pobre Barnabás pode fazer pelo grande Alexios? Preciso de um navio e tripulantes Claro que precisa Então, isso é um sim? É o navio Meu pessoal e meus serviços são seus Você realmente não é daqui Deuses, não Graças a eles por isso Mas venha, vamos ver o Adrastéia Bom, então Barnabás é o cara que a gente precisava no momento certo Meus queridos Porque ele tem um navio Um conveniente Vamos chegar até ele para conhecer a nossa Um amigão Tô com marcação errada Mano, tô bolado, hein, velho Já tamo com pose de assassino Tô gostando de ver França, roupa Tá maneiro Eu tô achando que o Barnabás já vai levar a gente para as ilhas principais do jogo, né A gente sai dessa pequena etapa Mas eu vou te falar Adorei o que você falou, né, brother Adorei Tipo, eu conheço muito bem a ilha, sabe Tipo, eu fui fazendo as minhas secundárias Envolvendo com a população E os pequenos vilarejos e tal E é muito louco isso, né Você vai crescendo dentro do ambiente Você vai fazendo parte daquele ambiente Esse tipo de imersão é o que a gente procura Quando a gente joga um RPG, né E a princípio eu tô sentindo até isso mais forte com o Odyssey aqui Do que eu senti com o Origins Isso é bem legal E eu tô sentindo mais... Bom, enfim Opa, desculpa o Barnabás Tô com esse empurrão, esse pot slam Vamos ver agora se ele vai começar Bom, provavelmente agora vai virar algum tutorial De embarcações Estamos às suas ordens, comandante Espere Espere por mim, Alexios Já ouvei as minhas coisas e tudo Vai vir com a gente, é? Se você vai, eu vou Você é muito pequena ou você falou, né, é sua casa? Você é muito pequena Phoebe, você não tem idade pra isso Não posso ficar de olho em você Posso cuidar de mim mesma Ninguém precisa cuidar de mim Leva a menina, Alexios Pode até ser verdade Mas não é a hora Mas eu não vou causar problemas Prometo Se não posso ir, então leve a Kara Kara? Minha águia Ela é minha amiga Até deu ela pra mim Mas ela vai ser sua amiga agora Como se eu estivesse com você Sabe, pra se lembrar de mim Obrigado, Phoebe E eu vou poder brincar com a Kina Já que você salvou ela Pega a Leve com ela Ela ainda pode estar fraca da febre Mas tem que prometer que vamos nos ver de novo Espero te ver de novo e não voltar pra Cefalona Vou te ver de novo Eu prometo Você ainda vai me ver de novo Só não há mais de problemas até lá Não vou, pode deixar Tá, você pode ir agora Alexios Indo embora de Cefalona Sem dizer adeus ao seu querido Marcos Diz que não é verdade Bom, você está aqui Então não será verdade Adeus, Marcos Tantos anos como uma dupla dinâmica Nunca te substituirei Bom, talvez eu precise de um assistente Mas não vai ser fácil Venha, me dê um abraço Vamos nos abraçar, vai Tá bom, vem cá Sim, pode vir Ah, como sentirei saudades, Alexios Obrigado, Marcos Eu também E o que o futuro lhe reserva? Vinho, é claro Mas nunca se sabe quando as vinhas vão morrer Estou sempre pronto pra uma nova aventura Falando em aventura Tenho uma tarefa pra você, cara Phoebe Uma aventura? Opa! Ela já está seguindo seus passos, não é, meu camarada? Então vamos navegar? Vamos embora, cabelo Preparar pra zarpar É hora de partir Tá ótimo A maré não aguarda homens ou mulheres Ah, foi, mano Foi muito legal Foi um início bem legal do jogo Acho que eles capricharam em Cefalônia O Marcos, a Fibre Então Qual é o nosso destino Aonde neste grande e velhíssimo mundo O poderoso Alexios deseja ir Megares Megares Mas isso nos leva para a guerra Vão me pagar pela cabeça de um general Cabeça de quem? Chamam ele de o lobo O lobo? Quem quer morto, Nicolaus de Esparta? Nicolaus de Esparta? Nicolaus de Esparta é o nosso pai, não é? A Oráculo se pronunciou Para impedir a ruína de Esparta A criança deverá cair Você não pode permitir isso Por favor, ela não fará mal Vai nos ajudar Vai nos liderar Silêncio! Parem! Você não pode! Não! Não! O assassino! Ele o matou! Choque-o à morte! Pague pela desonra dele! Pela vida que ele tirou! Ele não está empatando, Nicolau! Não! Não escute! Nicolau! Não escute! Não! Não! Não ouça! Nicolau! Por quê? Pater! Nicolau! Pare! Nicolau! Não! Nicolau! Nicolau, olhe para mim! Olhe para mim, Nicolau! Não! Não escute! Seu sangue está corrompido! Livre-se desse veneno! Pater! Por Esparta! Não! Pater! Meu bebê! Alexos! 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 Que história horrível, irmão! Que história horrível, velho! Que história horrível, velho! Me leve até Megaris! Agora! Mas não me entendo! Com tantos lugares sob o hélio, por que arriscar nossas gargantas lá? O Lobo de Esparta é o meu pai. O Lobo de Esparta Nada como a brisa do mar! O convéio sempre parece que está se mexendo! Sende uma oportunidade perfeita para você se acostumar com o mar! Ah, e qual seria ela? Bom, quando o Ciclope estava me atormentando, os piratas dele levaram minha carga! Conheço o navio deles e sei aonde estão indo! Que tal pegarmos de volta? Claro! Vai ser uma boa oportunidade para ver seu navio e o pessoal em ação! Tudo bem! Vamos nessa, então! Vamos conferir a condição das velas! Mais rápido! Que engraçado! Não estou entendendo! Que engraçado! Não estou entendendo! Não estou entendendo! Não estou entendendo! Porque eu EST, MUITO, voco é muito simples! Uma Points que sequer entregar! Não estou entendendo! Vem em frente! Vamos devagar. Aumentem a velocidade. Arteiros, nas posições! Disparos de inimigos! A desinconfeita-se! Tente outra rajada! Estarmos prontos! Arteiros! Alvo inimigo iminente! Eles estão atirando em nós! Estamos sofrendo dano com o fogo! Descente a rajada! Precisamos de outros disparos! Eles vão atirar em nós! Deixam-se em nossa direção! Descente a rajada! Marqueiro! Adiante! Tá! Eu tenho dois ataques aqui! Estou com o que está vendo! Mais velocidade! Só que não está claro exatamente quais são os ataques! A toda velocidade! A toda velocidade! A toda velocidade! Arteiros, pronto! Arteiros, pronto! Lança! Comitado, mais! Amor, mais! Indivíduos! Bateu nele pelo lado! Empatiza! Vem! A pau do ar, a porrada, estamos a toda velocidade. Agora essa casa é nossa. Então. Perdi alguns bons homens na briga com esses piratas. Os mares estão mais perigosos agora que Esparta e Atenas estão em estado de guerra. Precisamos melhorar a tripulação com recrutas. Eu já sei como. O melhor arqueiro que conheço seria uma boa contribuição. Onde encontramos ele? Bom, você vai ter que convencer ele a vir. O que quer dizer? Você faz ele embarcar e eu troco umas palavrinhas. Umas dracmas devem facilitar o acordo. Então você quer que eu apague ele? Não, não. Só deixe ele um pouco mais calminho. Daí traga ele para o navio para a gente conversar um pouco. Vai dar tudo certo, eu te prometo. Então. O sistema de navegação do jogo. Não sei dizer se eu gosto. Porque me lembro do Assassin's Creed Origins. E eu acho meio fraco. Mas tudo bem. A gente tem que ir para Megaris agora. Eu acho que isso. A ilha fica na Fósseida. Fica ao sul das Terras Sagradas de Apolo. Encontre e curte o melhor arqueiro da ilha pirata. A ilha fica na Fósseida. Que a Fósseida deve ser isso aqui. Ah não. A Fósseida é isso aqui. Fica ao sul das Terras Sagradas de Apolo. A ilha não adora por ter escombros de um naufrágio na costa. Beleza. Então a gente precisa meio que... Bom. Provavelmente é essa ilha aqui, né? A ilha de Tisic. É lá que tentaremos ir a princípio. Então é o seguinte. Aumentem a velocidade. A velocidade máxima. Eu sei que a gente vai ficar bastante tempo aqui no navio. E eu não sei se é um sistema que eu gosto muito. É o mesmo sistema. E eu não sei se é um sistema que eu gosto muito. A velocidade comigo. Vamos na vaga pela força então. Ai meu Deus. Claro que eu nunca vi. Ah, lasquei. Ah, boa. A galera tá com medo. Ah, o tubarão veio comigo. Olha que tem isso. Que legal. Vai lá. Vira ração de tubarão. E ai a gente pega aqui. Isso aqui é um barril. Beleza. Isso é uma outra opção que a gente tem do ataque. Divertido. Um pouco mais complexo do que o Oris. O Oris normalmente era bem mais amarrado. Eu nem lembro o nome da mina lá. E as missões eram delas. E eram bem amarradinhas. Bem chachinhas. As missões. Pelo menos isso não dá pra reclamar. É um tipo mais complexo. Tem mais ataques no prêmio. Tem mais complexidades com o navio também. Deve melhorar o navio. Deve ter. Enfim. Deve melhorar. Ainda não gosto muito. Por exemplo. Eu não poder nem segurar o botão de acelerar. Me incomoda muito. Por isso tem uma energia. Tá ligado? Ah, mas eu posso colocar deslocamento rápido. Ah, tá. E ele baixa a vela. Ok. Aquele modo que eu tava jogando é o modo de combate. Com o X de deslocamento rápido. Ele baixa a vela. E a gente fica mais rápido. Ok. Interessante, interessante. O mar é bem bonito, né? Graficamente falando, não tem muito o que criticar. É só uma questão de mecânica mesmo. Como assim? Essa é a ilha? Hum, entendi. Então tem essas pequenas ilhas. Elas tem guardas. Lá tem piratas. Lá tem tesouros. Soldados, bandidos. Ok. A gente pode recrutar uma tripulação. Isso também me parece legal. Hum, aqui além de tudo, também tem contratos com recompensas. Então tem toda uma parte naval no jogo. A gente vai descobrir se isso vai ser legal ou não por tempo. Qual princípio tá legal, né? Mas eu sou um pouco tão mais raro que esse negócio aí. Então vamos ver. Sacamos o navio. É ele que eu quero, né? Recrutando tendência. Recrute pessoas no mundo para transformá-las em tendência do seu navio. Use o dano de nocaute e habilidade para nocautear o inimigo antes de pedir que se junte à sua tripulação. Tenente no menu de navio. Então, aparentemente, a gente não move menu. Apareceu aqui o menu de navio. Hum, ok. Então, realmente, a gente pode recrutar um tenente. No caso aqui, é o fêmeo. E aí, beleza. Então, com o tempo, a gente vai melhorando o navio. Tendo uma tripulação melhor e tudo isso, né? Ok. Ok. A gente pode ganhar níveis com isso aqui. Tem custo melhorar o navio. Ok. Ok. Algumas mecânicas. Não parece ser a coisa mais interessante do mundo a se fazer. Mas é alguma coisa, né? Então, a gente tem toda essa parte. Realmente, naval foi uma preocupação do Ubisoft em fazer. Eu estava me mandando para ele errada. Agora eu preciso voltar até Barnabas. Vamos ver o que o Barnabas quer me falar agora. Mas acho que é isso, né? O jogo precisava me ensinar a recrutar pessoas para a minha tripulação. Isso aqui, com o tempo, provavelmente é um dificultador, né? Peguei. Ótimo. A contribuição dele vai ser valiosa. Só ele já basta? Pode relaxar. Teremos oportunidades para recrutar mais pessoas de agora em diante. Algo me diz que vamos precisar delas. Devemos pegar a rota para megar isso. Uma viagem louca pode relaxar. Mas não gostamos de vagar sem vestido. Se quiser dar uma animada nas coisas, você pode conferir meu diário bem ali. Eu anoto tudo que escuto e que pode ser de algum interior. Se você tiver a audácia... Eu acho que é aqui onde eu pego as missões, né? Porque eu tinha visto naquela hora. A gente tem algumas recompensas, inclusive algumas de nível 10. Elas têm tempo de rotação, essas missões. Então depois a gente tem que procurar essas paradas. Mas, por enquanto, vamos seguir o nosso objetivo aqui, que é a ilha de Megares. Inclusive é aqui, meu amigo. Aqui mesmo a gente tem nível para fazer isso. Então, vamos. Baixamos as velas. É legal o fato de a gente poder personalizar o navio. Isso eu gosto. Eu gosto de... Então, gosto, mas ao longo do tempo eu peguei um trauma bem foda. As missões do Assassin's Creed Geordi de Navio eu achei insuportáveis. Então eu espero de verdade... É isso. Tem que deixar o vento levar a gente, né? Visualmente falando, é incrível, né? A gente vai viajar pela Grécia. Animal. Mas, não deixa de ser questionável, né? Essa opção aí de repetir a engine do primeiro jogo. Esse negócio de se proteger. A gente vai vendo com o tempo do jogo, sim. Se o upgrade vai salvar bastante essa becainha. Bonita, hein, mano? Olha. Nossa, nossa. Opa. Tem três navios de velas azuis na nossa frente. Eita. Isso é um problema. Velocidade de remada. Volta! Comandante, eles estão tentando nos abarroados. A gente vai recarrega! Agora! Estão prontos para acelerar? Todos se preparar para o disparo. Cuidado! Estão tentando nos atingir. Pegar os meus! Baqueiros, à frente! A gente vai recarrega! Ai! 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 Vamos embora, de frente mesmo. Preparar as lanças e... Fui! Bah! Dois! Vêos barqueiros! Separar contra disfarcos! existing a carreira contra atacando! Parqueiros, separar contrairan! Alan, antiperaturão! Seguiram, parabéns! Nossa, 4 meia de dano Vamos abordar esse aqui porque ele é grande Vambora, vambora, vambora Ataque homens Vamos avançar Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer muito Morri, mano Caraca, eu morri, morri apanhando Vamos ver onde é que ele volta na hora que eu voltar Caraca, velho Eu não esperei que fosse ser tão difícil Eu devia ter derrubado esse navio, mas é que realmente me pareceu uma boa ideia Eu saquear ele Ele era o maior dos navios, né? Eu pensei que minha tripulação ia pular, pulou 3 malucos Morreu rapidão, fiquei ali sozinho apanhando E não tinha muito o que fazer Mas é bacana É importante a gente ver o quanto que a build do personagem O quanto que uma pequena decisão errada Realmente pode atrapalhar o nosso jogo O jogo começou de verdade Você falou, né? Foi fácil pra cacete Agora a gente começa a ter guerras De verdade Segura aí Beleza então, deu tudo errado Um monte de navio pirata começou a me atacar e tal Mas a gente vai passar agora Do último navio ateniense Que é o nosso objetivo Que é aquele aqui Deixa eu engançar a barra aqui, ó Beleza, 3 mil Dá pra gente circular aqui Vamos! Preparar para atinar! Lança! Marquinhos à frente! Vem! 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 Trástico Pelo que me contaram Vem! 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 Os espartanos se preparam Uma última investida para esponçar Os pacharos rs Do cheiro que eu precisava Cadê meu objetivo? Beleza, agora eu decidi simplificar Não abordei nem nada Bom, chegamos em Megares Um patrocinador está oferecendo um contrato de recompensa Por sua cabeça devido aos atos ilegais Eita porra Para remover a recompensa Use a ação, pagar todos os contratos de recompensa No mapa Pague os patrocinadores, mate os patrocinadores Ou mantenha a descrição até expirar Beleza, então tem um cara pagando mercenários Para me matar Eu sou considerado um criminoso Por causa dos meus ataques Eu posso me esconder Pagar a minha própria recompensa e ninguém enche o saco Ou eu posso Matar o patrocinador Ou seja, caçar o cara que colocou uma recompensa Na minha cabeça Deixa eu ver em Megares Que é uma zona neutra Que talvez aqui a gente encontre O nosso pai O lobo espartano Que é mais ou menos o que a gente está querendo avançar aqui na história E ver o que está acontecendo Então Depois daqui da última revelação Fico me perguntando o que aconteceu com a Cassandra Será que ela morreu? O que será que estaria acontecendo se eu estivesse jogando de Cassandra? Muitas perguntas, jovens Muitas perguntas e pouquíssimas respostas Nesse Assassin's Creed Odyssey Espero que vocês estejam gostando Lembrando Se você assistiu até aqui É porque você está gostando Então não esquece de deixar o seu like Que é muito importante O lobo não faz prisioneiro Vejam Vejam Como o cão ateniense Péricles os teme Ele se acovarda em seu Parthenon Cercado por dramaturgos e sofistas Ele não ousa enfrentá-los com honra em batalha Ele sabe que vocês são fortes demais Ele sabe que os dias de Atenas e Megares estão contados E ele sabe que Atenas será a próxima Você Você destruiu o bloqueio ateniense? Estava no meu caminho Esparta lhe agradece Tique o abençoou, amigo Você chegou a tempo de ver meu Pater Conquistar uma gloriosa vitória Eita, meu Pater? Pater é pai, não é? Eles são irmãos, então Nicolás perdeu os filhos Você não é filho dele Dizem que ele perdeu os filhos em Esparta Há muitos anos Ele me adotou e me acolheu em seu lar Após sua família anterior ter fracassado com ele Eu jamais o desonraria Às vezes as coisas acontecem de forma não planejada ou esperada É estranho o jeito como a história se lembra delas Você fala como se estivesse lá E eu estava Bobagem, você é jovem demais para ter testemunhado aquilo Mas chega do passado, vamos discutir o futuro Por que um mercenário entraria numa guerra que não foi pago para lutar? Diga seu real motivo para estar aqui Antes que acabe com você por perder meu tempo Eu só estava de passagem e vim me encontrar com o lobo Vim jurar minha espada à luta É uma boa eu começar a construir uma rede de mentiras Para me aproximar dele, né? É uma honra servir a Esparta Vim jurar minha espada à luta do lobo de Esparta Se deseja oferecer seus serviços ao meu párter Você pode fazer isso me ajudando Mesmo com a frota destruída Megari segue firme sob controle ateniense Precisamos enfraquecer sua posição se quisermos ganhar terreno E fazê-los recuar para Atenas Bom, vamos lá O que precisa de um mercenário para isso? Você parece ter soldados suficientes à sua disposição Não é uma questão de contingente Os megarianos são nossos aliados Não queremos empenhar tropas até termos certeza da vitória Meus batedores já estão localizando alvos importantes para eliminar-nos Eu ajudo a se me pagar Eu ajudo a livrar megares dos atenienses por um preço Típico de um mercenário Não tem honra nem senso de dever Mais antes você aqui do que com um inimigo Os atenienses já têm um mercenário lá do lado deles Não precisam de mais ajuda Se pudermos atrair o líder deles e eliminá-lo Vamos esmagar os atenienses no campo de batalha E empurrar as tropas deles até voltarem a Atenas Com as provisões destruídas A reserva de guerra roubada e os soldados de elite mortos Ele deve ficar vulnerável Pegue isto e mostre aos meus batedores Se os encontrarem em campo, pergunte por novas informações Eles podem precisar das suas habilidades também Onde está o líder ateniense? Quais sofrimentos eu devo destruir? Que baús devem ser roubados? Bom, sei o que devo fazer Lembre-se, cada soldado ateniense que você eliminar Nos ajudará a alcançar a vitória E quando eu tiver deixado os atenienses de joelhos diante de Esparta Vou arranjar aquela reunião com o Nicolaus Ou mato você Mande aqueles cães atenienses para o Hades Místios Faça isso E o louco cuidará de sua recompensa pessoalmente Conquistando nações Para encontrar seu pai, Nicolaus Ajude Stentor a conquistar Megares Para isso, enfraqueça o poder da nação de Megares O suficiente para ativar a batalha de conquista Então a gente vai fazendo pequenas missões aqui dentro de Megares A maneira mais eficiente de diminuir o poder da nação É matar o líder da nação Ele está sempre acessível, mas é bem defendido Quando o poder da nação está alto Para diminuir o poder da nação Enfraquecer suas defesas Má de soldados da facção no poder Queime suprimentos de guerra Pile o tesouro nacional Então são as maneiras que a gente tem de influenciar na guerra Aqui está o Doroteus Que é o rei da lua Que a gente ainda não tem nível para pegar ele Então a gente precisa ganhar terreno Resumidamente é isso A gente precisa conquistar as coisas aqui dentro Lembrando que ainda assim Tem uma recompensa atrás de mim Que custa algumas dracmas Eu não vou gastar dracmas com isso E aqui a gente pode ir fazendo pequenas missões O pan do nosso personagem E assim, liberando mais coisas A gente precisa enfraquecer para ir para a batalha Um traçado do fato de que a gente está lutando por espada Se eu quiser chegar perto do lobo Preciso ajudar Stentor a derrotar os atenienses Melhor eu não perder tempo Doroteus, o rei da lua É o primeiro alvo Que a gente tem no jogo Certo? Então, enfim A gente está lutando por espada Com forma de mercenário Eles falaram que eles têm um mercenário pelo outro lado Eu tenho minha suspeita Mas eu não vou falar Porque eu não quero estragar A possível surpresa de vocês Certo? Então vamos embora Eu acho, né? Eu não tenho certeza Eu acho que é o que eu estou achando que é Talvez esteja Porque eu não vou falar Mas enfim Mas está meio óbvio se pá, né? Enfim, mano A gente vai terminar esse episódio por aqui Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu like Um comentário Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo E compartilhar a série Ajuda para caramba E nos vemos no terceiro episódio Lembrando Se já saiu Está aí na playlist No top da descrição Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau